Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Rota a Ser Calculada. Pra quem chegou aqui agora, nós compramos uma ambulância em um leilão e estamos transformando em um motorhome. E hoje a gente vai responder pra vocês as dúvidas mais frequentes que a gente recebe aqui no canal. Entre elas, como você convenceu essa gata a encarar esse projeto? Qual a receita? Se você quer saber a receita, fica ligado. A Maura perguntou em qual site a gente comprou a ambulância. A gente comprou através do site Superbide, superbide.net. Vai estar aqui embaixo pra vocês acessarem o canal. O Marco perguntou. Lá vem o Marcos. Vocês foram ver a Void? Vem? Tá calipal o Marco. Mas lá o Marco veio. Vocês foram ver a Void antes de comprar? Se não, qual foi a sensação de comprar um veículo online sem vê-lo antes da compra? Não, Marco. A gente não foi ver. Até podia. Tem alguns sites que disponibilizam uns dias lá pra você poder ver o carro ou a Void, mas a gente não foi. A gente comprou na sorte e foi uma sensação de angústia, né? De angústia. Parte da agonia que a gente teve de ela chegar andando, né, Alonso? O site disponibiliza algumas fotos, mas a gente não tem noção, né? A gente não entende de mecânica e de nada. Ainda mais só vendo uma foto. Então, a gente ficou mais tranquilo quando o cara lá da prefeitura disse que vinha trazer ela dirigindo, que daí pelo menos andar ela andava, né? Exatamente. E no site também tem, a gente vai mostrar depois pra vocês, tem todas as informações. Então, assim, ah, o motor tá funcionando, o pneu tá ruim, tá regular, como que tá? Só que o conceito de funcionando é bem relativo. Então, a gente tava preocupado. Não vamos mentir. O Leão777 perguntou, vocês poderiam explicar melhor como é um leilão? Pois tenho muitas dúvidas. Cheguei a acessar o Superbid, mas continuo com dúvidas. Então, a gente tá aqui no site do Superbid, mostrando pra vocês na tela do notebook como que a gente faz pra achar tanto as vans, quanto pra tentar se habilitar pra um leilão. O primeiro passo, então, vai ser você fazer o cadastro, né? Preencher informações pessoais como CPF, RG, e-mail e colocar a tua senha. E aí, depois disso, aqui na homepage, você vai colocar nessa parte aqui, caminhões e ônibus, aí você vai na seção vans. E aí vai abrir de tudo, vai abrir desde sucato até vans que estão em condições boas, né? Por exemplo, o primeiro item aqui é uma Ford Transit também, 2012, R$11.000, mas logo de cara dá pra ver que ela não tem motor. Vamos entrar aqui em uma aqui, que pareça melhor. Tite Ducato, ambulância, 2.3, 2009. Então, aqui vai ter todas as fotos dela, né? A gente pode acessar aqui as fotos e ver. Ah, essa aqui parece ser inteirinha também, né? É, o banco tá um pouquinho rasgado, então mostra um pouco a condição da ambulância aqui. Essa aqui já não tem mais nada dentro. Quando a gente comprou a nossa, tinha bastante item ainda de armário, banco. Beleza, saindo daqui, a gente consegue ver informações como o quê? E o valor dela tá bom, né? R$16.500,00, lance inicial. Lance inicial R$16.500,00, então tá bem legal. A gente, quando comprou a nossa, era R$28.000,00, foi. E aí você vem nesse item aqui, que é o Habilite-se. No Habilite-se, ele vai pegar o termo do leilão. Então, o estado de Santa Catarina, e vão ter as condições do objeto, do leilão, condições pra participar do leilão, os bens, a visitação, né? Que é um item que o pessoal perguntou. Então, você pode visitar os lotes, geralmente. O valor devido ao Superbid, que gira em torno de 5 a 10%. Os lances, né? São irrevogáveis e retratáveis. Ou seja, se der o lance, você corre o risco de ganhar. E se ganhar, você vai ter que cumprir com as suas obrigações. Enfim, tem tudo isso aqui. Aí você vai apertar aqui e aceitar, nesse botão aqui, avançar. Eu aceito, né? Não faz mal de apertar ele? Não. Ah, então vai. E aí, depois de ler todos os termos, você vai aqui, nessa caixinha que você aceita os termos, né? Que leu e aceita, e aí vai em avançar. Ele vai te mandar um token pelo celular, e aí você vai confirmar. E aí, logo depois disso, vai habilitar pra você participar do leilão. E esse daqui foi como a gente viu a nossa, não tinha como não se apaixonar. A gente tá vendo aqui agora, comparado com as outras, ela tava muito inteirinha mesmo. Então, aqui a frente, parte frontal, um adesivo. Mostrando aqui o amassado que tinha na porta, realmente ele tinha. Inclusive mostra o interior, então tudo isso aqui que tinha aqui, veio, né? Então a gente teve que retirar tudo isso, remover, pra fazer a conversão pra motorhome. Parte interna, parte com o rádio da sirene aqui, os botões de iluminação, todos estavam funcionando. E aqui é a parte que preocupou a gente um pouquinho, que são os alarmes, né? Então tinham vários alarmes de motor de partida, sensor de estabilidade e tudo mais. E também partilha de freio. Mas tudo que veio aqui a gente já tava ciente, né? O motor. O Elito querendo me convencer, né? Pra comprar a ambulância, me mostrando o fato. Nossa, olha como o motor tá bom. Eu não entendi nada de motor, né? Mas a argumentação é um pouco primordial. É, mas tá limpinho, tá arrumadinho. Tá limpinho. Tá, então aqui mostra o valor que a gente fechou, né? 37 mil reais mais as taxas do site. E aí é isso. Essa foi como a gente comprou na nossa ambulância. Aqui tinha a condição dela, ó. Então a mecânica motor funcionando, a pintura tava irregular, a lataria regular, tapeçaria e pneus regulares. Isso é verdade, tava mesmo. E aí o parabrisa um pouquinho riscado. O capô e paralamas com piques de pedra. Tem parte porta traseira e porta da esquerda amassada e realmente tava. Tá, então, né? Assim, pelo menos no nosso caso foi bem confiável. O Fabiano perguntou. Vocês deram alguma entrada e irão pagar o resto em parcela? Ou vocês compraram ela sem algum valor de entrada? Se tinha algum prazo pra pagar todo o valor dela, um prazo dado pelo leilão? Essa é uma das vantagens pra quem é que comprar um carro no leilão, né? Você tem que ter o dinheiro disponível na hora, digamos assim. Então, se eu não me engano, no nosso caso foi três dias após o leilão e a gente teve que pagar. E aí sim, o valor total. O próprio site alimenta um boleto do valor total, já com as taxas, né? Já com as taxas. E aí, três dias após o leilão, a gente tem que pagar. E eles ligam aí, perguntando se vai pagar, se não vai pagar, se tu tá ciente que você ganhou o leilão. Outra pergunta foi do Roberto Teixeira. Você teve algum problema na troca do documento da ambulância pra veículo comum ou motorhome? Pergunta pra advogada respondendo. Não, a gente não teve nenhum problema. O que acontece? Muita gente tem medo de comprar ambulância porque saiu alguma conversa que não dá de transformar a ambulância em motorhome ou qualquer outro veículo. Na verdade, dá sim. O que o Detran da nossa cidade comentou é que a ambulância que sai de fábrica como ambulância não tem como trocar. Mas como a nossa era um furgão e foi convertida pra ambulância, não tem problema algum. A gente decidiu mudar o modelo dela somente depois de finalizada a construção. Por quê? A gente teria que mudar de ambulância pra furgão e depois de furgão pra motorhome. Assim, a gente ia ter que pagar mais, né? Todas as taxas do Detran e vistoria. E também seria mais complicado. Ela veio pra nós, então a gente arrumou ela pra vistoria, né? A gente levou no mecânico, fez a revisão, trocou os pneus e descaracterizou ela. Tirou a sirene e os adesivos e todas as coisas de dentro e levamos pra vistoria. Isso pra passar pro nosso nome. Aí depois dela certinho passar pro nosso nome, nós pedimos uma autorização pro Detran, pra transformação. E aí, após finalizada a transformação dela pra motorhome, ela vai passar novamente pra vistoria. E aí a gente vai levar essa vistoria pro Detran e daí vai sair o documento com o motorhome. Então, na teoria, é bem simples. Então, o Rocha, o Cias, perguntou quanto foi o gasto pra regularizar ela. Então, nessa primeira parte, a gente pagou apenas a vistoria, que foi R$100, R$150? R$150 e também aí o débito em aberto, né? Que tinha a multa. É, a gente teve que pagar a multa dela, R$131, mais a vistoria, que foi em R$150, e mais a taxa do Detran, que foi R$146? É. Alguma coisa assim. Então, essa foi a primeira parte de regularização. Após a transformação dela, que daí tem que fazer uma nova vistoria, só que daí tem que ser a vistoria pelo Inmetro, ela é um pouquinho mais cara. Tem que ver de cidade pra cidade quanto tá, que quando a gente pesquisou, tava R$1.000, né? R$1.000, né? Então, a gente tem que pagar essa vistoria do Inmetro e daí, de novo, essa taxa de R$146 do Detran. Então, faça suas contas aí. Porque eu sou de humanas. A Rebeca perguntou, gostaria muito de saber se vocês vão se mudar definitivamente pra van, ou se vão só fazer viagens esporádicas. E caso não forem morar mesmo na van, o que vocês vão fazer para se manter na estrada? Vão trabalhar pela internet ou vão vender alguma coisa ao longo do caminho? Essa é uma pergunta bem completa e que a gente ainda não tem resposta pra tudo. Mas sim, a gente tem a intenção de se mudar pra van, né? A gente tá planejando isso, a gente quer fazer uma viagem do Ushuaia até o Alasca. E aí a gente vai definir parte de datas, mas a princípio, primeiro a gente vai viajar aqui por perto até pra testar a van e testar como que é esse estilo de vida. E aí eu tenho certeza que algo vai picar a gente e a gente não vai mais querer sair disso. Então esse é o plano. E como se manter na estrada, nesse tempo que a gente tá com essa ideia na cabeça, a gente tá guardando o dinheiro. Então a gente vai sair com uma reserva de casa, mas a nossa intenção é sim trabalhar na estrada. A gente ainda não sabe o quê, porque o nosso trabalho não é home office, né? Então a gente vai ter que achar alguma coisa pra isso virar. Talvez vender alguma coisa ao longo do caminho ou trabalhar nas cidades que a gente passar. A gente até colocou como meta aprender a tocar algum instrumento, alguma coisa assim, mas eu acho que não vai dar certo. Fazer uma arte na praia? É, ainda não. Adriele Pereira perguntou, vocês pretendem colocar um banheiro na van? Sim, nós pretendemos, a gente já mostrou no nosso projeto, inclusive, no vídeo retrasado, no vídeo 4. Agora tá aqui, coloquei. Se vocês não assistiram, assiste lá que a gente explica certinho como que vai ficar a logística dentro da van. O Roger Silva perguntou, qual a previsão de vocês começarem os passeios com a van? Acho que vai ser da hora. A gente também acha, a gente tá bem ansioso pra isso. A princípio a van deve ficar pronta aí final de abril, então até lá a gente vai mostrando pra vocês, né? Como que faz a parte elétrica, hidráulica, vai mostrando isso pra vocês e aí a gente pretende viajar depois. Mas a previsão aí pra começar a viagem e regularizar tudo certinho, eu acho que em maio? Maio, junho, deve ter tudo regularizado, né? A gente já tá tudo prontinho. A Jéssica Cristina perguntou, vocês pretendem gravar toda a rotina de vocês viajando? Sim. A gente quer fazer, exemplo do que é o Vivendo no Mundo afora hoje, né? Fazer alguma coisa mais diária, assim, pra que todo mundo acompanhe a nossa rotina e acompanhe como é viver, né? Pra gente incentivar mais pessoas a fazerem isso também. A minha irmã perguntou, vocês vão na formação da turma de van? Não, é 10 dias de ida e 10 dias de volta. Não, a gente não vai, Ellen. A tua formatura vai ser muito longe daqui, a gente ia precisar tirar férias pra ir até lá de van, mas a gente já tem outros planos pras férias, né? A Mais Trata perguntou quando a van vai estar pronta e qual vai ser o primeiro destino. Então, como a gente já comentou, a van, a gente acredita que vai estar pronta em final de abril. E o primeiro destino que eu quero fazer, não sei se vai ser esse, se a gente vai aguentar ou vai fazer antes, mas eu quero ir pro Paraguai. Comprar as luz de câmera, comprar equipamentos de fotografia... Comprar câmera, comprar drone e... Esse aí vai ser o primeiro, provavelmente. O Luiz Gabriel perguntou, quando vocês vão criar um Instagram para o canal? A gente já tem um Instagram, segue aí, Rotas Recalculadas. Lá a gente interage bem mais com você, a gente posta stories quase todos os dias e responde as perguntas e faz algumas enquetes também, né? Deus do livre se não tivesse essa pergunta no vídeo, alguém aqui ia pirar. Como você convenceu uma gata dessa a encarar esse projeto? Qual a receita? Nem as feias querem encarar essa comigo, me chamam de doida. Então, até hoje eu não sei como que eu convenci, mas a Karina é parceira. Mas a dica que até outra pessoa respondeu aí depois, é a primeira faz teu motorhome aí. E aí você vai achar alguém que quer ver. Depois você vai partir uma louca aqui. Então, pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho diferente dos vídeos que nós queremos trazer aqui pro canal. Mas eu acho que nós devíamos isso pra vocês, que tem bastante dúvidas, principalmente em relação à documentação e leilão. Eu acho que ficou bem esclarecido, né? Caso vocês tenham mais algumas dúvidas, é só deixar nos comentários, aqui abaixo, que a gente tenta responder todos os comentários. E é isso aí. É isso aí. Se você gostou, dá um like aí pra gente. Comenta o que achou. Inscreve e deixa mais dúvidas aí que a gente pode responder mais. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram. Até domingo que vem. Beijo. Tchau. Tchau.